Então, qual a sua opinião a respeito do trabalho desenvolvido aqui com os menores, ressaltando o caos urbano em que vivemos? Eu acho fundamental. É o mínimo que o Estado pode fazer. E é um mínimo do mínimo, porque uma instituição como essa, por exemplo, que recolhe os menores infratores, enfim, faz uma triagem, encaminham-os para os julgamentos, para as audiências ou para outras instituições que vão continuar esse trabalho de ressocialização, de recuperação mínimo que é iniciado aqui. Isso é o mínimo que o Estado pode fazer. E essas instituições estão hoje desassistidas por causa dessa grande escassez de recursos, enfim, porque passa o Estado brasileiro hoje em geral. Mas esse é o trabalho fundamental, quer dizer, esse é o mínimo que se pode fazer pelas gerações futuras. Quer dizer, primeiro a educação, a assistência básica antes deles chegarem a essa situação, a situação de criminalidade, a situação de marginalidade, a situação de exclusão. E depois aqui, ainda aqui, porque são jovens, são meninos de 12, 15, 16, 17 anos, que não estão com sua vida, com seu potencial encerrado em relação à vida. Podem ser recuperados, podem ser reintegrados, podem vir a ser pessoas de grande utilidade para a sociedade no futuro. Enfim, acho que esse trabalho é um trabalho fundamental que tem que ser feito. E qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que assistirão a este vídeo? É isso, que todo mundo tem que se engajar nessa vigília. Evitar essa mentalidade da exclusão, essa mentalidade do extermínio, de que os menores, enfim, de que a marginalidade, de que a delinquência juvenil é uma chaga. Que seja uma chaga, até entendo. Mas eu estava falando aqui com um dos meninos de 13 anos de idade, internado aqui, que ele quer ser enfermeiro. E o papel do enfermeiro é esse, é cuidar das chagas dos doentes. E nós todos temos que cuidar das chagas sociais todas que nós temos no Brasil. Enfim, é esse o alerta que tem que ser feito. Todos nós temos que nos envolver de alguma forma. No nível possível de participação de cada um de nós, nós temos que nos envolver. Mantermos nossa vigília. Exigirmos da sociedade que seja feito alguma coisa. E fazermos nós mesmos aquilo que seja possível. No mínimo como. No mínimo sendo condescendentes, sendo compreensivos com essa gente. Com esses meninos, com essas pessoas. No mínimo dando a eles o nosso crédito. Não é apoiando os esquadrões da morte, os grupos de extermínio. A mentalidade que acha que eles têm que ser. Que mortos é melhor. Porque não adianta. Porque eles vão matar e vão surgir os outros com os mesmos problemas. E não é assim. E aliás, além do mais, nós nos dizemos uma sociedade cristã. E aí, onde é que fica o nosso Cristo? Onde é que fica a nossa solidariedade? Onde é que fica a nossa caridade? Nosso senso de irmandade? É isso. Temos que fazer alguma coisa. Olha aí. Parabéns pela iniciativa da televisão. Os meios de comunicação rápidos e ágeis como a televisão são hoje instrumento fundamental para o desenvolvimento das sociedades. A universidade, por outro lado, como instituição, tem um papel fundamental nisso. Na coisa da criação da educação. Na criação da mentalidade civilizada. A universidade é um centro civilizador. A televisão é um instrumento importante. A universidade e a televisão juntos, numa colaboração estreita, é uma coisa fundamental. A universidade da televisão, a televisão da universidade. Uma parceria interessantíssima. Parabéns a vocês.